Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas tem a ver um pouquinho com o trânsito, viu? Nos bairros de Arassatuba, tá tão difícil, mas tão difícil, encontrar placas de localização com o nome das ruas e também os números das casas que estão super confusos, gente. Isso tem atrapalhado e muito a vida dos moradores, né? O carteiro chega pra fazer a distribuição, o número não é sequencial. Aí vem o entregador, não conhece o bairro, vai procurar a placa nos cantos, não encontra. Enfim, tá todo mundo sendo prejudicado por conta disso e, claro, chamou o nosso SBT interior pra gente ver o que tá acontecendo. A entrega, que deveria durar cerca de 10 minutos, às vezes demora mais de 40 em Arassatuba. Isso porque o Douglas precisa dar voltas e mais voltas até achar o endereço do cliente. Números estão fora de ordem e tem ruas onde os nomes nem são vistos. Você tem que ficar ligado pro cliente ou liga mesmo na firma pra saber se o número é esse, pedir ponto de referência. Então é muito complicado, viu? E pra quem vem de fora, a situação é pior ainda. Você não é da cidade, conta pra mim. O que você ficou perdido, né? Bastante. Já rodei aqui umas 4, 5 vezes nessa rua. Tive que ligar pro cliente pra conseguir achar o endereço. É complicado, né? A gente perde muito tempo desse jeito. Para os moradores, um verdadeiro transtorno. Tem um número pro outro número e a gente, pra encontrar aqui o número da casa, é difícil. Principalmente quando a gente pede pits, pede alguma coisa, as pessoas precisam dar ponto e referência. Vamos por, atrás da padaria, atrás do mercado. E é difícil a pessoa encontrar. Ou até mesmo dar a cor da casa pra as pessoas encontrar. Às vezes, o único jeito para facilitar a localização é escrever o endereço no próprio muro. Mas não é em todo lugar que isso é possível. Nós estamos em outro ponto da cidade, na zona leste de Arassatuba, e por aqui o problema também acontece. Nesta residência, por exemplo, o numeral é 908. E uma casa depois, o número vai para o 1.243. Antigamente tinha um loteamento já aprovado. E no ato da aprovação de outro, né? Lá na frente aprovavam o loteamento lindeiro a ele. E são ruas que dão continuidade de um loteamento pro outro. Nós estamos aí, agora é início de gestão, conversando com o prefeito, pra gente fazer uma chamada aí pra empresas, né? Que queiram fazer as placas, que fazem essas placas de localidade e rua, pra gente começar a mexer nisso na cidade. Mediante quem venceu a licitação, nós vamos dar, vamos dizer, primeiras 100 placas. Vão ser em tal local, em tal local, em tal local. Sempre mesclando centro com periferia. É, tem que levar isso pra cidade inteira, porque muitos bairros da cidade não encontram. Quem é de fora, chega, precisa de orientação. Como referência, sempre olha pra esquina, mas não encontra, não tem placa. As poucas que têm instaladas, estão caindo aos pedaços. Ou estão descascando, ou então, por conta da ação do sol, já perderam a cor e ficaram sem identificação alguma. Enfim, complicadíssimo, não tem jeito. É quase o mapa da mina, né? Você vai pedir uma pizza, tem que falar, olha, é do lado da casa de Cortal, na esquina com tal estabelecimento comercial, na frente tem uma árvore desse jeito, pra pessoa ver se consegue, com as orientações, chegar. Porque se depender aí do nome da rua, olhando ali na lista, a pessoa não chega e a entrega, quando chega, se for uma pizza, por exemplo, já chega dura, chega gelada, porque demora bastante.